Música Música El Sofín del Pique Música 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 Una lornacha Música Música Y lo bueno de la calnara se guarda Música Música Amigos mira El Sofín del Pique Es una lornacha De buen tamaño Después semos de 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 fuera de la pesca regresamos Música Música Vamos amigos Agora vamos colocar o freio Já, graças Agora vamos! Temos que tirar as coisas para fazer Um doble 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 Não, não o vejo bem Dê-la amigos Um doble Acabo de tirar um doble Bom, amigos Não perdemos prática Depois de um ano Sem sair, já estamos A ver, a ver, mostra Eita, grande Que grande Que grande Um doble Que grande Tem Que grande Tá Que grande Que grande Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal